Como que a FNAINFO avalia o impacto das medidas de ajuste fiscal adotado pelo governo Dilma no setor? Bem, antes de responder essa pergunta, Ana, é importante que a gente analise como é que um país, como é que se desenvolve um segmento de tecnologia num país. Isso leva anos. É um processo educacional, um processo de tentativa e erro, é uma construção demorada e o Brasil hoje, na área de tecnologia de formação, detém um conhecimento muito importante para o país para o aumento de sua produtividade e para o aumento de sua riqueza. Só que existe um contraponto a isso, que é a destruição disso. Isso é rápido. Enquanto construir tecnologia pode levar 10, 15, 20 anos, até mais, destruir pode levar 5 anos, pode levar 3 anos. Então, quando você coloca medidas que simplesmente oneram o setor, que simplesmente diminuem os investimentos, que acabam com as demandas necessárias para que o setor mantenha seu desenvolvimento, você destrui, você quebra uma sequência. E isso é muito difícil depois de reconstruir. A nossa preocupação hoje é não permitir isso, é não permitir que se fragilize o setor através dessas medidas. Então, você pega, por exemplo, a lei do bem, que vai ser uma economia de 1 bilhão, 1 bilhão e meio para o setor. Existem outros fatores sobre a lei do bem, que são os impostos que são arrecadados através dessas empresas que se utilizam da lei do bem, que provavelmente são maiores do que a economia que o governo vai fazer. Então, aí, menos é mais. O deixa de ser mais. Então, esse menos pode se multiplicar. Então, eu acho que as medidas são necessárias. O país está em crise. Nós temos que pensar como um povo e sair dessa crise, como existe em outros países, mas também não podemos perder o nosso grau de investimento e a manutenção deste insumo, que é a tecnologia já adquirida pelo país e que pode ir por água abaixo.